Chegou meus amigos aí para ajudar na filmagem, o cameraman aqui ó, profissionalzinho aí E vamos lá, vamos dar continuidade, agora nós vamos botar o retentor Segura aí Buscar um dos retentor, retentorzinho novo da Cortec Tentorzinho novo, geralmente eu tiro essa mola e toro e deixo ela menor Mas hoje ela vai desse tamanho mesmo, porque eu não estou muito afim de torar essa mola e tal Eu não estou afim da coisa, não estou e pronto, acabou Sim, vamos lá, vamos limpar aqui, oxe, tu está filmando ali Porque para ali não dá para ver não, fica preto Fica preto? Mas fica preto Aí ó, aí fica legal Então aqui nós vamos botar o retentor no lugar Essa moto não é que nem a moto de Lanin Que quando acaba tirar aquele parafuso de baixo daqui ó Ainda tem que sofrer para tirar essa bichona aqui ó E dessa moto de Lanin e da XTZ acaba Faz assim né ó Aqui soltou Só puxar já sai Ela segura só pelo parafuso Aquele outro tem um Um break night assim Então vamos deixar de blá 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 Vamos botar o bendito coisa para vocês verem Vocês vão vibrar Bota, bota para dentro Tudo Pronto é que a gente vai Tentar não desmanchar esse bicho na porrada Já começou E vamos botar nele aqui Tem um lado que bota Tem né Tu falou disso também Tem um lado que bota E tem o que não bota Esse aqui é o que bota E o que não bota é o outro Pronto já está rentinho aqui Vocês agora vão bater Só ler Bater com a mão Bater com a mão Bater com a mão Aí Eu acho que vocês também Era assim Vamos lá Aqui é o velho O velho amigo Nós vamos botê-lo aqui por cima Para nós bater né Não vamos botê-lo de cabeça para baixo Assim não galera Esse lado aqui mais reaberto Assim vocês botam para dentro Assim ó Essa que está vendo a mola Todinha Todinha Mas está vendo a mola mais grossa A mola mais grossa Eu vejo que ela é mais grossa E A gente vai botar assim Aqui é o velho O outro já está lá dentro Vamos só Administrar aqui o bagulho Pronto Agora é só retirar o velhinho Do lugar Esse aqui é um ferro de impressora Vocês pegam Eu vou caçar aí no lixão De vocês Um ferro de impressora Excelente desse Que meta aqui dentro E tirou A velha né E deixa a nova Tirar as duas não Tirar essas duas aqui Eu dedico em jumento Ó Pronto Agora está tudo bem Agora nós vamos fazer o que aqui Vamos botar essas pecinhas Que eu comprei nova Nessa aqui é a velha Ou é a nova Não sei mais nem Quem é a velha E quem é a nova Essa daqui é ali Essa daqui é a nova Essa daqui é a nova Pronto Essa aqui é a nova Que tem Esse parafuso aqui A velha não tem não A velha Se fizer uma vara Aí já pega lá dentro Você já consegue Tirar a coisa Muito mais melhor Essa aqui é a Que eu comprei Que eu vou botar aqui dentro Agora Essa aqui fica ali Cadê a velha? A velha é essa A velha tem Uma chavezinha de estria Dá um toquinho Assim que ela Uma estria aí É diferente Porque uma das velhinhas Quebrou essa Arruelinha aqui Vocês vão já ver aqui Na minha No outro lado Do amortecedor Falta um desses Então vamos lá Tirar o que é Do outro amortecedor Ali ó Tu já trocou desse aí? O outro amortecedor Tá aqui A gente vai tirar E mostrar ele Faz a cadeira Pra ali ó Que fica mais alto Faz a cadeira pra cá Faz a imagem Mais aqui Lá Pronto ó Voltou o amortecedorzinho A gente vai Pegar o reticulador Aqui ó Ele tá inteirinho Vou pegar isso aqui Vocês compram Porque eu sou miserável Não comprei uma Estava ainda dessa Mas fiz essa Sai mais Sai mais barato Do que uma Além 14 Além 10 Não é 14 aqui Então a gente vai rodando assim Lembrando Aqui no primeiro vídeo Eu já tinha afrouxado Né Os bichos aqui Aqui é impossível Você afrouxar o bichinho Tem aquela peça Que nem a minha Tem Tem não Tem essa aqui Que é maior Na lindinha Só um pedacinho Nessa daqui É um canecão Baixo ela aqui ó Aqui tem uma roelinha Depois dela Bota mais pra aí Uma roelinha Aí aqui vem a mola Mola cheia de óleo Vou pegar o vidro Segura aí Puxar a molinha aqui ó Sem ter um problema aqui Eu não destrocei Esse bicho de baixo não Né Vai dar trabalho Eu tenho que botar Isso aqui de volta Eu não destrocei Aqui Foi o A roela Eu não destrocei O parafusinho Aqui embaixo Então eu tenho que ter Uma alavanca Eu não tenho Então eu vou deixar Isso aqui aqui no lugar Esse aqui também Levantar a bendala De volta Levantei ela E vou tentar E vou botar De novo a bucha Aqui ó Botar de novo Essa A tampa Aqui Que é um pouco Meio Não tão fácil Mas dá pra botar Pronto Tento isso Gira novamente Pra nós fazer O que Nós Conseguir tirar O Segura ele Lá Assim Nós consegui afrouxar O parafuso Daqui Agora com a len 8 Nós só Que ela aqui dentro Pegando o parafusão Agora nós já Tiremos da câmera Isso aqui Já tiramos da câmera Nós podemos usá-la aqui Para segurar Esse alicate Ficou bem mais fácil E mais econômico Feito isso Nós vamos Afrouxar Vamos pegar uma Dezinha Dezinha aqui Forçar Afrouxei o parafuso Se eu quiser tirar Eu já tiro Mas eu vou tirar Do modo Normal Pronto Aqui Tá aqui Né Afrouxei um pouquinho Deixa afrouxar Assim Agora que nós solta Quanto Minuto Isso aí Vinte Já vai em quantos Nove Vinte Tá bom Afrouxei O parafuso Com a len 8 Com a dezinha Agora nós vamos Fazer o movimento Lá de novo Segura Para baixo Uma afrouxadinha Mas não tiremos Para não vazar Ali embaixo Então vamos agora Tirar a tampa Novamente Ela já está folgada No princípio Eu folguei Lá na moto Né Na mesa Da balança E aqui está A bichinha aqui Você segura Com a mão assim Para ela não pular Lá fora E cair no chão Aí o movimento De você Colocar ela É esse Vai aqui Ferrinho A molinha Está lá dentro Ou a Coelinha E a mola Cheia de óleo Vai derramar Aqui dentro Desse Baldinho Veja que eu estou Bem econômico Hoje Não estou melando Muito o chão Aí a gente vai Derramar O óleo Também óleo De motor Que eu botei Porque estava vazando Né E aí Aí Eu gosto Do negócio Quem não gosta Né Você é sempre Bem-vinda Vamos lá Toda hora Que tem gente Para nos acudir Então é Para passar Olhando O negócio Fica mais E aí Aqui Ó E aqui É só Rodar aqui O hatchfly Se não estiver Rodando tudo Eu acredito Que já esteja Rodando tudo Eu vou ter que Botar a molinha Aqui dentro Galera Porque Está rodando Lá dentro O bucho meu Já está doendo Primeiro Se melar Olhe não Botar a molinha Lá dentro Roda aqui Não Roda A porquinha Está colado Não Estou segurando Com a molinha Ele está rodando A porquinha E o buchinho dele Já está doendo Estou segurando Aqui com a molinha Não Está saindo Está saindo Olha Vê se ele já sobe Já Puxa aí Só de lado Filho meio deitado Assim Torto Já sobe Vai tirar tudo aí Vim Está bom Agora A mola Eu vou botar De volta Esse lado fino Aqui é para dentro Para cima Quer dizer Para baixo Agora vamos tirar Aqui a canela O cilindro O tubo interno O tubo interno O tubo interno O head to fly O head to fly Está aqui galera Como eu dizia A outra tem que puxar Para dar uma pancadinha Como eu dizia A outra tem que puxar Para dar uma pancadinha Essa daqui não Sai De boa Aqui a pecinha Está aqui galera Que vocês não viram Aqui ela Ela está aqui dentro Ela já saiu Com aquela pecinha No fundo dela Como eu dizia Essa daqui Está mais segura Isso aí Aqui Sempre aqui Sempre vai ser Essa daqui Tem que virar Ela Ela tem uma mola Aqui dentro Cheia de óleo E essa daqui Aqui está quebrada Galerinha Deixa eu mostrar Para vocês Para vocês Crer Que eu estou desmanchando A bichinha Porque está quebrada Aqui a mola Da 150 Que eu já botei Que eu não Aguentava mais A bicha batendo A molinha Quebrada Aquela Ruelinha Essa daqui Eu vou tirar Essa daqui Eu vou deixar Para lá Deixar Até no chão Vamos botar o novo O novo não Isso que eu comprei Tem que ter bastante bucho Um rio de bucho Se for melequinha Que nem eu Tem que ter um rio de bucho Vamos fazer o test drive Nele Vou fazer o test drive Aqui galera Bom Tem aqui Elas com as duas Mostra aí a outra Vamos botar ela lá Tira esse parafuso Agora nós vamos começar A montar Vamos botar A molinha Vamos fazer o test drive Aqui se Se dá certinho Deu Que é o original De outra moto Também Tem terra Tem a marra Não tem nada não Agora aqui Vamos botar ela Mostra aí A câmera Aqui a arruelinha A arruelinha do praxe Está perfeita Essa outra Também está na mão dele Aqui vamos soltar Com mole Tudo Lá dentro Ela sai do outro lado Pra não ver Sai aqui do outro lado Pronto Fizemos isso Só escorrer o óleo Vai que tem E blau Aqui a gente vai Colocar Essa daqui Na Qualquer uma Se a gente quiser Por exemplo Eu já botei Essa daqui Eu já botei O retentor Galera Aqui a gente vai botar Aquele ressalto A gente vai botar A tampinha Se vocês quiserem Já botar A molinha Aqui Pra ajudar Você já bota O lado fininho Aqui O lado mais imprensado Pra baixo O lado mais Espaçoso Pra cima Caiu O bagulho No chão Pronto Já estamos botando Agora nós vamos botar A arruelinha Solta ela aqui dentro Olha se ela não vai ficar Pra cima Ela vai ficar Sentada em cima Da mola Ou de quina Pronto Agora nós vamos botar Esse bicho Esse espaçador aqui E agora a tampa E depois a gente Retira tudo E bota o óleo Porque aqui Nós vamos ter que botar Porque Você sabe como é Que é Deixa eu ver Mais Essas duas coisas Melhor nós só segurar Aqui galera Assim Porque se fosse Um pau de vassura Vamos botar Aqui A buchinha Vamos botar A buchinha Aqui Já botamos O bicho aqui Pra nós segurar Com o dedo Pra alguém Aperta lá Do outro lado Vamos pegar Isso aqui E botar lá dentro Pronto Feito isso A gente vira Ela de cabeça Pra baixo Assim ó Com a mola E tudo Pra mola Pressionar A gente pude Colocar o parafuso De roca Parafuso Daqueira Era isso aqui Era isso aqui Que eu tava mexendo É Ela tem uma roelinha De bronze Ali dentro Galera E a gente vai Começar a roxar Novamente Aqui Já vai Em uns 20 Aí 17 Aí começa a roxar Ela Vê se ela Pega a rosca Se ela pega a rosca A gente Se anima Depois dela Colocada Aqui Gente Vocês dão Uma roxinha Nela Depois que nós Botar as tampas Botar Porque aqui Ela tá girando Ainda Tá rodando Lá dentro Um pouquinho A gente vai Botar Aí como eu disse Essa nova Peça Ela pega Um parafuso 14 Nós fazemos Um varão No lugar Dessa mola Aqui Bota Vê-la Aqui Dentro Com A cabeça E pegava Lá na peça E ficava Melhor Da água Roxa Mas por enquanto Aqui Não vem ao caso Vamos tirar Aqui Vamos tirar A molinha Tirar A molona Pega Aqui Esses aqui Ali Ali É do mesmo jeito Vocês vão fazer Na outra Vamos tirar O amortecedor Zinho Ou tirar O tapa poeira Aqui Vamos tirar O tapa poeira Vamos tirar Essa Ruelha Que tem aqui Dentro Pegar Aqui A ruelha Ou Chave Tira Essa Ruelinha Que tem Aqui Dentro Vê Qual é a Quina Dela O Bico Ela Vamos tirar Tirou Depois A gente Vai dar Uma espancadinha Aqui Para levantar O retentor O velho Isso aqui É um pedaço De Coluna Depois Vocês não Taca Nos dedos Fica tudo No clima Veja que O retentor Está subindo Subiu Viu O velho Retentor Saiu A gente Só coloca O novo Limpa Limpa Tudo Aqui O novo Está pulando Por De Limpadinho Por De Limpadinho Assim Tudo Limpinho Vocês Coloca O novo Retentor Que nem O bocadão Da outra O novo Retentor O lado De se botar Ele Esse Lado Aqui Para cima E esse Para baixo É só Coloque Ele aqui E bate De leve Nesse Só para Ele se encaixar E se encaixar Aqui Ele tem Que entrar Retinho E não E não Tortinho E não Se pega O velho Retentor Tá Estrela Aqui Bom Vai tentar Não é Bicho De sete Cabeças Não E agora Vamos Vou tirar Vou tirar O velho Né É o velhinho Agora Aqui nós vamos botar aquela arruela Essa arruelinha aqui Puxar também Puxar também Puxar também Puxar ali Tanto Tem que tomar banho Essa arruelinha nós vamos botar aqui Só apertar ela Ela entra Pronto Tá botado Aqui se vocês quiserem Vocês já botam o tapa poeira Tem terra Ou com terra ou sem terra Depende aí do gosto De cada um Tapou poeira Raspador Não Tapou poeira Tapou poeira Aqui Aqui Ele raspa também Ele serve de raspador Então Aqui Tapou poeirazinha Essas bengalas Não tem muito mistério Para se botar Né Pegar essa outra Aí A bengala Tá aqui Ó Mas Vamos pôr a pecinha Nova Pecinha nova não Parece que vai substituir As que tava no lugar Junto com ela Aqui dentro Também Vamos lá Selecionando Um Deixou Vamos botar A pecinha aqui A pecinha que eu comprei De dez reais Isso aqui custou dez reais Nos manches De moto Aqui essa mola aqui Que custou vinte reais Dez cada uma Isso aqui é a mola Da titã Do amortecedor da titã Eu botei aqui ó Só soltar ela aqui dentro Quer dizer Ela tem a tampa Tem a tampinha depois Então solta só ela aqui dentro Para correr Porra até melhor Pronto aqui Não esqueça de Botar essa tampinha aqui Essa tampinha aqui É a que vai Sentar aqui no final Da molinha Olha aqui ó Aqui Sua vez ela Vocês vão fazer o seguinte Subir aqui ó Vocês vão botar o Mola aqui ó Vamos soltar ela aqui dentro Agora É bem mais fácil de botar Do que da 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 De Lanin Da Duzentos e cinquenta E da XTZ Que a gente vai ver Se ela já pega a roxa Se ela pega a rosca Aí vocês vão ter que Botar a mola Ou Utilizar um varão Um ferro Um negócio Para Segurar Ela Pelo jeito Aqui já pegou Só que Está girando lá dentro Porque está solto Enquanto A mola Opa Ela não pegou não Ela até solto Ela está aqui no chão Quer dizer Ela está aqui no chão E não pegou Virou ela Cabeça para baixo Virei ela Cabeça para baixo Aqui a pecinha está aqui No respectivo lugar Tem que ir lá embaixo Ah, foi que eu virei de cabeça Para baixo E ela saiu Né Uhum Eu tenho que botar No caso aqui A mola Na posição Essa parte mais larga Para cima Para eu poder segurar Ela Aqui Para eu poder segurar Ela assim Virei de cabeça para baixo Aí aqui eu consigo Parafusar Mais ou menos Agora quando ela estiver presa Aí eu consigo dar um arrocho É só para colocar Né Ela pegou Um certo arrocho Começa a fazer O que eu fiz Aqui a gente usa Uma chave de fenda Para arrochar ela Pegar um Parafuso também Aqui E tem mais três mãos Vou empurrar com o joelho Aqui Pronto Essa aqui pegou Um arrocho legal Que não precisa mais De nada Só botar o óleo O óleo aqui Para nosso granito Que é cheio de buraco E pedra Nós botamos 120 ml De óleo De óleo No caso aqui Eu já vou botar Para vocês Ficando animadinho E nós encerrar o vídeo Por hoje é só Daqui a pouco Deixa eu encerrar Vamos Tá só a A bichinha aqui Ó Já tá toda no jeito Né A peça tá lá A peça A gente vai puçar o óleo Para a gente vai puçar o óleo Aqui 120 ml Vai em 20 minutos 30 28 Deixa eu pegar aqui Para Mantenar Bota aqui 20 120 ml Bem aqui Assim Bota 120 ml Se vocês acharem mole Então vocês Arruma Bota mais um pouco Quando vocês estiverem andando na moto Mas 120 ml Acredito que Para As buraqueiras daqui A moto fica bem macia Então nós vamos botar 120 ml Aqui Se achar muito mole A frente dela Aí bota 140 Aí ó Galera 120 ml Vamos botar aqui O cara que lá Recomendou A nós botar 120 Então nós vamos seguir Os passos Do mestre Né Noli Uhum Então 120 Essa daqui Já está pronta Também Tá Tá Você vai dar mais uma roxa 120 aí E essa daqui Já está pronta Galera É só Soltar A mola Aqui dentro Essa parte mais larga Para cima E essa mais estreitinha Para baixo Soltar a mola Aqui dentro Soltar Essa pecinha Aqui Dar uma limpadinha Nela Soltar Aqui Lembrando Daqui Para cima Vocês podem Até arranhar Daqui Para baixo Não Daqui Donde ela está Entrada Aqui dentro Dois dedos Vocês não podem Mais arranhar Aqui A gente sobe Com ela Aqui Pronto Essa parte Aqui não pode Sofrer arranhar Muito contundente Muito forte Ela vai ficar vazando Pronto Aqui Quer dizer Aqui não Faltar a molinha Faltar aquela Ruelinha Né Já está esquecendo Essa ruelinha Vai Aqui dentro Agora vem a Peixinha E aqui é só Capar Mais um freguente Feliz E com peixe Olha a tampa Aí ó Aí ó Abaixo da tampa Do óleo Aqui é só Pôr a tampa Fazer o mesmo Procedimento Com a outra E pôr lá Na moto Pôr lá Pôr lá Pôr lá Pôr lá Pôr lá Pronto Pronto Aqui tá cheia Tá perfeita Aqui a bichinha Se puder comprar Um tapa Pôr poeira Aquela Amortecedorzinho De plástico Que tem Ou chama Sofona Né Se faz Se não É que a gente Testa Que a bichinha Melou Ou não Eu vejo Aqui tá tudo No clima E aí Vamos E vamos Aqui é só Colocar ela de volta Como eu falei Esse lado Aqui é o lado Do tambor De freio Do lado Do tambor De freio Esse aqui é por aqui Né Pôr lá De volta E Blau Agora é só Vim com a outra Enchidinha Olha Essa outra Já tá apertadinha Cadê a mola dela Eu soltei Tá até aqui A mola da outra Tá aqui Até marcadinha Ela tá Com cordãozinho Que vai ser a parte De cima Vai ser essa Só deixar ela aqui Vamos botar Os 120 ml Aqui também No caso aqui Nós vamos dar só Mais um apertinho Legal nela Segura aqui Pegar as colas Pra cá Tampar poeira A rolinha A rolinha Essa mola Essa mola Que eu botei Eu botei Ela Eu botei Primeiro A bengala Aqui Galera Vendo aqui Que eu botei Primeiro Eu vou tentar Botar a mola Depois Aqui Abaixar ela Pra ela Arranhar Tentar botar Botar a mola Por segundo Por segundo Eu vou ter botado Essa mola Antes Vamos lá Aí Conseguiu entrar Se eu não conseguir Botar Galera Vocês vão Ter que tirar De volta Isso aqui Se eu conseguir Pronto Consegui botar Perfeitamente Também Agora Vamos botar O tapa Poeira Inclusive Ele tá Cheio De terra Aqui Depois Dele Bem Limpinho Assim Vocês Soltei Lá Aqui Lá Ó A Cacadinha Com a chavinha Que eu acho Aqui do lado Legal Zinho Ele tá Aí dentro Vocês deixam Quem achar Que já entrou Levanta a mão Aí Quem achar Que não entrou Diga Não entrou Não Entendeu Aqui Agora Nós vamos Forçar A mola Aqui Ó Botar De cabeça Pra baixo Forçar Aqui Pra nós Dar mais Um Aperto Vem Lesgar No Parafuso Aqui Já vai Nos 40 Minutos 36 36 Minutos Agora Que nós Vamos A minha Ajuda Aqui De pé Com a Boa Aqui Nós vamos Se conseguir Botar Força Pra baixo Vamos tentar Fazer Anje Aqui Vou rodar Aqui Pronto Agora Já Apertemos Uma Perturão Agora Vamos Virar Pra cima Tirar Os utensílios Que eu botei Tirar Ruelinha Essa aqui Agora Tira Isso aqui Bota Pra lá Vamos Botar O óleo Deixa Ruelinha Aqui Vamos Botar 120ml Aqui Também Vai To fly 120ml Aqui Também Soltar Aqui Dentro Se Ficar Mola Aí Vocês Botam 140ml 145ml O ideal Delas Parece Que é 154ml 156ml Mas lá É um tapete A cidade Lá Lá Não tem buraco Lá No Manaus Onde eles Montam Essas motos Então Aqui Pra nós Tem buraco Então A gente Vai Botar Conforme Nossa Necessidade Aqui Da Região Cheia de buraco Então Eu vou Botar Menos Pra Ficar Mais Macia A moto Tá vendo Aí Botar A primeira Mola Agora Grandona Fez Minera Lando Travou Mas Tem um Velho Amigo Chamado Alicate Ele resolve Essa Confusão Rapidão Aí Travou Mas Que eu Dar o Desce A gente Dá uma Limpadinha Aqui Galera Lá A gente Vai Botar Uma mão No fim Vamos Botar Arruelinha Aqui Arruelinha Solta Ela aqui Dentro Se ela Ficar Em pé Você Fica Em dedos Isso Deixa Ela Deitadinha Lá Bota A peça Puxa O cilindro Pra cima E Vamos Botar A tampa Agora A tampinha Aqui Ó É Dependendo Dessa Estes Que Dá Muito Trabalho Isso Daqui É Rosquiana Essa Estes Estes Sem Ferro Já Vocês Não Tiram Mais Nunca Você Bota O Ferro Finto Por Aqui Por Baixo E Bata Pra Fora Então Uma Sari Derretendo Essa Coisinha Que Não Fiz Da Minha Tomei Um Prejuízo Conseguir Render A Bichinha Trocar A Bichinha Nota Prontem Que É Só Nós Finalizar Aqui E Ajustar A Bengala Ali No Deixar Ali Agora A gente Faz O Testo Da Quem É Boiola Sente Em cima E Faz Esse Serviço Quem Não É Só Trabalho Assim Pronto Vamos Simbora Agora Vamos Agora Botar Essa Daqui No Lugar Agora Vamos Botar Essa Daqui No Lugar Ó Aí Pra Ajustar Aqui Galera Tem Um Segredito Ajustei Já Pra Vocês Pronto Feito Isso A gente Vai Alinhar Elas Duas Cadê O Eixo Dela Seria Essa Aqui Tá Toda Cheio De Terra E Por O Chão No Eixo Você Não Precisa Botar Nada Galera É Só Limpar Ele Quem Vai Trabalhar O Enrolamento O Eixo Vai Ficar Parado Tem Gente Que Se Bita Ele De Graxa Mas Isso Aqui Não Usava Nada Não O Botar O Eixo Aqui A A A A A A Medir Aqui Se Ela Entrar Normal Aqui Não Entrou Abaixa Um Pouquinho Se Ela Entrou Essa Daqui Tem Que Ser Baixa Abaixa Mais Um Pouquinho Lá Em No No meu caso, bate-se um pouquinho aqui pra ela bater. Baixou já? Não sei se ela baixou. Baixou demais. Pronto galera, aqui tá bom, ó. Já tá entrando legal. Ó. Então aqui já tá alinhadinho. Agora que é só vocês apertar aqui com a L14. Ou com a L14 de boca. Então faz só pra dar uma apertinha. Vocês vão ter que apertar as tampas lá em cima. E dar uma apertinha aqui, ó. Aqui também. Manali? Uhum. Ó. Aperto aqui. Aí. As bengalas se encontram alinhadas. Não aperto demais também. Senão vocês estouram isso aqui. Vão ter que comprar uma... Uma balança pra bichinha. Uma... Uma mesa. Aperto bom. Só. Ó. 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 Feito isso. Vocês vão... Dar um apertinho aqui com a... Antes de arrochar esses parafusos aqui, ó. Vocês vão apertar aqui. Vocês vão apertar aqui. Um apertinho aqui só. De leve. Pra encostar. Um. Um. E o outro também. Um. 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 No outro também. Um. E aí o restante vocês sabem. Né? Botar o... O paralama. De volta. O paralama de volta pra mostrar. Como vocês botam. Vamos arrochar só com essa parte da mão aqui Não arrocha assim não Senão vocês expandem a rocha Pronto, agora aqui é só Virar aqui Virar a bengala pra lá Virar a outra também assim Vim com Uma tampa aqui Subi ela Voltar Voltar aqui também E Botar a bichinha aqui Botar os parafusos e tchau E é isso aí, quem gostou do vídeo Inscreva no canal Deixa aquele like Que é nóis E quem não gostou Vai encaixar outros vídeos que goste Esse aqui não é o bem ideal Não bateu muito bem pra vocês Então aqui é só arrochar novamente Com a 10 E botar o pneu de volta Regular o freio Isso aí vocês sabem Se não tiver mais já aprenderam Viver na vida aí E vamos embora E vamos embora Aqui é só Encerra aí o vídeo E agora Vamos lá.